Todos têm um segredo. E um segredo é secreto. Mesmo que para alguns já não seja mais segredo. E assim, ele não é mais secreto. Tu viu isso aqui? O que? Cara, estão te esculachando nesse livro. Dá uma olhada nessa porra. Ué, não tinha visto isso não? Tem várias fotos aí. Ah, isso é montagem. Aí, meu irmão. Isso não é montagem. Não é possível. Olha aqui. Aqui, você peladinho. Você... Uau, Vitor Fazano? Para. Eu vou levar um pra... Vale a pena. Esse é um best seller da literatura gay. E na compra, você ganha acesso exclusivíssimo a um grupo GLS no WhatsApp. Onde rola vários videozinhos de transa. No WhatsApp? Eu tenho vários grupos no WhatsApp. Eu quero um livro. Segredos revelados em um livro. É o seguinte, rapá. Fala logo. Desembucha. Por causa das coisas que se escreveu no livro, ele tá com fama de viado. Ele é um velho escroto, mas ele gosta de mulher. Se tem alguém aqui que solta a franga, é você. Tu fez várias montagens dele, maior vacilo. Tem até ele transando com travesti. Ei, vai com calma aí, ó garoto. Como assim? Tô te defendendo. O cara fez várias montagens em tua. Ele botou o Vitor Fazano pelado. A traje de você é de pau duro, man. Calma. Tem muita coisa que não é montagem. Ué, ele não sabe não? Que eu lamusei teu popote? Todo mundo já sabe. Fala pra ele se eu não dei até beijo. Deu. Não, ele tá zoando. Mas não precisava ter escrito isso no livro. Segredos que podem causar muita briga. Faca. Tiro. Para de me zoar com o negócio do livro. Tiro com explosão. Bora, porra. Muita perseguição. Esse carro vermelho tá os caras do Hermes, Renato. Despista eles porque eu odeio esse programa. E a participação de Antônio Fagundes e Hermes e Renato. Vixe, rapaz. Esse homem não tá parecendo um Antônio Fagundes, mas nem a pau. Se tu é mesmo Antônio Fagundes, mexe a cabeça. Tela Class. A série. Mais uma produção de Hermes e Renato. Tchau, tchau.